Você tem toda a linha Astra pronta entrega, né? Toda a linha Astra, GL, GLS, Sedan e o Hatch. Inclusive eu tenho 16 válvulas também. Certo. Mais de 140 automóveis pra pronta entrega, inclusive toda a linha Corsa, já 2001. Inclusive a Wagon, que é a que vocês estão vendo na imagem agora. E financiamento? Tem o financiamento do Banco GM com taxa de R$ 1,99 ao mês, com entrada de 20%. É tudo que você procura e tudo que você merece pra colocar um belo carro na sua garagem. Tá na hora, aproveita. Este carro que vocês estão vendo na imagem agora é uma Blazer executiva completa. Ela não tem CD, tem toca-fitas. É um carro pra R$ 62 mil, completíssimo, hein, pessoal? Com financiamento do Banco GM. Vamos lá. Eu tenho outros carros que eu queria mostrar pra vocês. Esse Corsa, o Indy, que está aqui ao lado, esse cinza. Tem um azul e o cinza ao lado. É um carro pra R$ 16.700, do jeitinho que ele está. É um carro com imobilizador e aquecedor e a pintura perolizada. Ao lado dele nós temos a picape Corsa, que é essa preta que está aqui, pertinho dela. Um carro pra R$ 17.500. Esse carro dá pra fazer até R$ 17.000. Ela é preta. Ao lado dessa picape eu tenho essa S10. S10 2.2, pessoal. Eu tenho praticamente todas as cores. Com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Com trio elétrico e sem trio elétrico. Com e sem também pintura metálica. É um carro que vai a partir de R$ 24.000 até R$ 27.000, pessoal. Praticamente todas as cores de S10 aqui disponível na Regino Veículos. E vocês não podem deixar de lembrar que nós temos aqui, né? Não podem esquecer que nós temos o café da manhã aqui. Claro. Todo final de semana. Claro. Todo final de semana. Porque aqui cliente é VIP. Todo cliente é VIP aqui na Regino. Não esqueçam. Venham conferir, pessoal. Você que quer comprar um Chevrolet, vem pra cá. E olha, deixa eu falar uma coisinha rapidinha pra vocês. Eu dei férias pro meu gerente. Vem aqui conferir. Na Eliseu de Almeida, 405 no Butantan, no telefone 3721.000. Os preços estão lá embaixo, velho.